e quer dizer então que você quer aprender como fazer logos animadas usando figma né então você está no local certo eu vou te mostrar como é que a gente pode fazer aqui ó essas animações que estão aparecendo aí na tela para você e é claro vale reforçar que eu fiz uma live como toda terça feira às 19 horas aqui no YouTube eu faço eu fiz uma live 65 de número 65 né falando aqui sobre animações básicas no figma onde a gente foi tratando ele sobre vários assuntos conceitos de básicos para que você consiga fazer suas animações inclusive como exportar em vídeo e também em gif tá aqui eu já vou direto o conteúdo para que o vídeo não fique longo mas eu já vou deixar na descrição e também no primeiro comentário o guia completinho aí para você assistir de graça tá é conteúdo de figma gratuito você não paga nada gostou né então muito prazer se você não me conhece eu sou Diego Rangel também conhecido na internet como o arroba dicas visuais aproveita agora para seguir aí no Instagram não se esquecer de curtir o vídeo se inscrever no canal e também comentar aqui abaixo qual o próximo vídeo que você quer que eu faça bom vamos lá para o tutorial muito bem então já estamos aqui na nossa tela do figma eu vou só reproduzir mais uma vez aqui o nosso nossa animação né inclusive para aquelas pessoas que né que criticam canva meu Deus do céu essas pessoas ignorantes olha que legal que dá para fazer depois eu vou deixar aí o convite para Live 52 onde eu falei sobre esse novo editor de vídeos do canva o que dá para fazer muita coisa interessante inclusive agora você vai aprender aí né nessa última Live que eu fiz de animações como gravar a tela aqui do seu Figma para você ter o vídeo porque não trazer aqui para dentro do canva e colocar efeitos sonoros editar melhor o seu vídeo só logo entregar aí a sua vinheta de logo muito mais profissional Enfim então vamos simplificar aqui o processo agora essa animação aqui ela precisou aqui de 7 frames tá 7 quadros para fazer essa animação aqui bom eu vou deixar o arquivo aqui em aqui abaixo para você tá para que você consiga copiar ele também as instruções aí de como você vai copiar o arquivo e bom basicamente você vai vir aqui em depois né clicar aqui no menu do Figma filé e a save to a versão save local copy aqui ok então você vai salvar aí uma versão para você no seu computador depois você abre aqui no seu Figma bom basicamente o que acontece deixa eu criar aqui uma nova página porque eu já tenho aqui o logo do dicas de visuais né então o ponto importante para você é o seguinte é que a nós já precisamos nós vamos precisar do logo aqui nesse caso ela em separado em vetor né aqui eu consigo editar por exemplo isso aqui é um vetor se você não sabe o que é o vetor vou deixar os vídeos aqui abaixo tá tem em live é 62 63 se você tá entrando agora nesse mundo do design então vetores daqui que eu consigo ter o controle completo aqui das minhas formas da geométricas desenhos e assim por diante tá tem como você fazer isso facilmente aqui no Figma mas não é o propósito desse vídeo então vou pegar aqui o logo que eu já tenho ok contra o C vou vir aqui na página 2 letra F para criar um frame e vou criar um frame aqui com 1920 de largura por 1080 de altura tá o formato de vídeo full HD aí ok contra o V e eu tenho então a logo que está aí preparada já vetorizada né eu tenho aqui em grupos as letras certo com os circulos e também o cubo aqui bom como eu já falei lá na live 65 que foi a live aí de animações para a gente poder fazer bom interessante que você assiste essa live aqui se você quiser muito mais contexto eu não vou ficar ensinando aqui agora os processos de animação já teve aqui duas horas de aula bem didática para você então eu vou fazer o seguinte né o que que eu quero fazer o ideal que a gente tem que comece pelo frame final aí eu quero que o final fique assim e depois agora eu vou descobrir como que eu vou animar isso nesse caso aqui eu escolhi animar as letras né as letras vão vir aqui assim depois o cubo ele vai vir vir girando daqui para cá vai vai se tornar aqui agora um dois três os pontinhos então é claro que depende aqui de uma certa imaginação depende de você consumir se você digitar aqui no Google logo animation nem inglês logo animation vim aqui no Google imagens ou até mesmo logo type animation você vai ver aqui algumas inspirações é claro que o nível de animação no figma ele não é tão completo assim aí aí depende já de programas como after effects um adobe animate outros softwares de animação mas dentro do que a gente se propõe aqui na de animações simples rápidas diretas aqui sinceramente isso daqui faz todo sentido para você que vai vender isso como serviço vai começar a fazer os vídeos suas vinhetas e assim por diante Ok bom então esse aqui é o meu freio nenhum eu vou dar um control D já vou duplicar e vou chamar ele aqui e vou botar lá para o final porque eu já quero guardar já uma versão descrição dele porque isso daqui vai ser o frame final aqui tá E aí o seguinte ó frame um eu vou fazer o seguinte eu vou também duplicar ele de novo para já ter aqui o cubo que já está aqui eu vou botar ele para fora que se eu puxar com o mouse para fora ele vai sair do meu frame vai entrar no frame 1 e vir para o frame 2 não quer então vou deixar aqui ó e com a setinha do teclado segurando aqui no shift eu vou botar um pouquinho para fora aqui ok ok perfeito tá aqui dentro disso ainda eu vou agora clicar duas vezes no meu grupo aqui de letras né então tem aqui meu grupo de letras onde eu tenho meus círculos aqui vou selecionar os círculos aqui e vou botar aqui para zero a camada deles aqui tá porque eu quero que eles fiquem invisíveis beleza dentro disso ainda deixa eu deletar aqui foi só para demonstrar para você dentro disso ainda então agora eu tenho aqui o meu logo a nesse processo aqui eu vou alinhar ele ao meio aqui ao meio ao centro e ao meio então vai ficar aqui agora nesse processo e aí o seguinte que que eu vou fazer eu vou dar um control D aqui agora sim eu duplico porque eu quero já essa posição final final das letras e antes disso agora clico duas vezes eu vou começar a puxar as letras para cá então ao invés de puxar com o mouse eu vou segurar o shift aqui na letra Y e na letra X né a letra Y segurando shift eu vou botar ele para baixo aqui ó tá vendo que eu tô movimentando ele para fora do cenário o e também agora agora para cima né para cá e você vou puxar para fora e eu vou fazer isso com todas as outras letras porque eu quero essa animação vindo a partir de letras Ok ó para baixo aqui vem para cima o tato segurando shift para ser mais prático ainda mais rápido o processo de pux aqui quem e para baixo para cima e aqui vem para cá perfeito só isso já vai fazer o que já vai fazer com que as outras letras né se você viu lá minha Live completa elas mantém os mesmos propriedades aqui seja o frame um trecho só tudo aplicando eles aqui movimentando internamente vamos a ligar aqui animação só isso vou vir aqui na aba de protótipo clico aqui e eu vou puxar daqui para cá só isso já vai fazer o que já vai ter aqui no caso já tenho já a partir do clique ele já vai começar aqui uma animação que eu já vou dar para definir bom vou dar um play só isso se eu apertar aqui com meu mouse apertar aqui letra Z para ele caber na tela Nossa isso já vai fazer o efeito aqui perfeito então nesse caso aqui eu tô utilizando uma curva de animação customizada onde eu começo daqui para cá e daquele passa um pouquinho aqui ó para cima para dar para que ele dá aquele efeito de agentes vão vão e voltam tá se eu quiser um outro aqui ó vou botar easy out olha como é que vai ser apertar aqui ó letra R opa isso aqui é o primário vou botar aqui de novo recadinho rápido aqui para te convidar a fazer parte do visual Flix o visual Flix nada mais é do que a Netflix do design Nossa Diego que audácia essa calma calma estou só brincando eu fiz aqui uma organização dos meus vídeos dos meus tutoriais de forma que você assim como assistir vídeos e séries filmes ali na Netflix séries de romance filmes de terror de super-heróis assim por diante eu fiz aqui também no visual Flix eu categorizei então os meus assuntos de forma gratuita para você não você não tá pagando nada por assistir isso daqui e também não vai pagar nada para assistir o visual Flix então www.visualflix.com.br o link está na descrição para que você entre no mundo do design e estude design de verdade gratuitamente gostou então vamos voltar para o vídeo clicou vai um pouquinho mais lento ele para ali ele não vai dar aquele efeito de que vai e volta tá no meu caso aqui eu quero aquele efeito que vai e volta então vou usar uma curva customizada e vou botar aqui esse primeiro aqui ele vai vir aqui assim mais rápido depois ele vai passar um pouco aqui ó desta parte aqui dessa linha que vai fazer aquele vai ó vai e volta ok então esse é o processo por enquanto eu vou deixar aqui aqui como um clique ou seja quando eu clicar que começa a animação a partir de agora eu começo o que a ligar então as as bolinhas né então aquele ele parou aqui beleza vou dar um control D ok dupliquei o frame e tá aqui ó minha camada de frames eu vou ligar aqui a bolinha um que é esse vetor vetor primeiro aqui eu posso até renomear vou botar aqui vermelho o melhor não é mais fácil não renomear aqui porque senão vai dar problema anteriormente né então vou deixar assim mesmo e vou botar aqui agora para sem tá sem aqui pega o frame 4 duplica vem agora no entro aqui no grupo das letras vem aqui na segunda bolinha aqui que agora o amarelo botar sem também e depois mais uma vez eu duplico frame e que agora dentro das letras vou pegar aqui o vetor final que aqui vai ser aqui o sem ok então partindo desse princípio eu tenho aqui já ó começa no vermelho tu 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 ok opa cadê aqui ó ele veio para cá deixa eu mudar um pouquinho para cá aqui pega os frame 2 coloco aqui ok e agora o meu cubo continua aqui fora né olha aqui onde é que meu cubo tá agora a gente vai fazer a animação do cubo a chegando ali então frame 6 do duplicar pegar vou pegar o cubo aqui que está agora em nesse frame 7 certo nesse frame 7 vou pegar o cubo aqui o x com shift ó vou puxar ele para cá vou aumentar ele segurando alt e shift da aumentada e vou girar ele aqui ainda tipo 80 graus para ele vir aqui já ele vai fazer esse movimento ele tá aqui ele já vai vir assim algum e agora eu vou fazer o movimento de volta por quê porque eu já já mantenho meu logo original aqui então ele vai desgirar aqui né ele vai rotacionar para o original esse dicas visuais vai vir agora um pouquinho mais para cá porque ele já tá na posição original e vai fazer esse movimento aqui então agora basta a gente fazer o que deixa eu nomear as camadas aqui né então frame 1 aqui é o frame 2 aqui é o 3 só para eu poder não me perder depois na minha organização o que é que você que já assiste as minhas aulas você que é um aluno pespicaz um aluno inteligente um aluno que caramba para que que eu vou pagar cursos online se o Diego tá ensinando de graça aqui no YouTube Pois é você é um aluno inteligente tá vou pegar aqui dá um menos pego todo mundo aqui vou dar uma leve espaçada neles aqui ó distribuir horizontalmente tá aí feito beleza e aí tá aí já tá organizadinho falta agora fazer o que as animações então ó do frame 1 clicar aqui no protótipo ele já tá feito aqui né esse processo primário aqui então se eu apertar aqui o R de novo clico e ele vai lá e faz animação agora falta a gente deixar o que o automático para que animação começa automaticamente então em primeiro lugar vou dar mais um para poder pegar aqui as animações entre eles né se você não conseguir clicar aqui não tem problema quando você clica no frame aqui automaticamente na aba de protótipo aqui ó que você tem você tem aqui a interações não se pode clicar aqui e vamos colocar aqui um after delay um after delay de 1000 milissegundos que é um segundo ou seja depois de um segundo vai começar automaticamente tá e a animação vai durar aqui um ponto é um ponto dois segundos né 1200 milissegundos beleza é que eu quero que seja mais suave aqui não tão rápido o frame o frame 2 eu vou puxar aqui para o frame 3 também ele vai ser after delay e vai ser um after delay de vou botar aqui 200 milissegundos estão 0.2 segundos e ele vai ser aqui uma animação de instantâneo para que então começa já pipocar né o o vermelho agora o frame 3 ó pega aqui arrasta para cá opa só cuidado vamos arrastar para o frame aqui ó tá aqui o frame beleza ele vai ser também after delay vai ser 200 milissegundos e instantâneo beleza frame 4 aqui ó o frame 4 para o 5 vai ser after delay 200 milissegundos também instantâneo e agora do frame 5 para o frame 6 aí eu já quero já uma animação certo eu já quero fazer uma animação aqui de Smart Animate ok after delay e aqui eu posso botar por exemplo 800 milissegundos é não aqui 200 milissegundos também que ele já começa depois que começa o o azul aqui o globo já vai entrar aqui globo não né o cubo já vai entrar vai ser o Smart Animate de talvez 1000 é 1200 milissegundos beleza e do frame 6 para o frame 7 certo ele vai ser também after delay e aqui agora de um milissegundo que eu quero que seja mais rápido aqui ou seja a partir que o cubo já entrou aqui ele já vai lá para posição Smart Animate aqui vamos dar uma testada nisso aqui shift um tela toda já tem aqui o meu flow selecionado vou dar o play olha letra R para quando reiniciar a animação vamos lá ver que a gente a gente fez ó já começou automaticamente tutu já foi e voltou perfeito está feito aí a animação vamos ver de novo letra R vai começar foi fez piscou ali e tal ó Diego eu quero que demore um pouco mais esses 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 bolinhas aparecendo bom é entre a interação deles né entre o três e quatro você vai pegar aqui a animação entre eles e você vai aumentar que eu quero que demore talvez meio segundo você voltar 500 milissegundos entre o três e quatro entre quatro cinco a mesma coisa 500 milissegundos meio segundo entre os cinco e seis também 500 milissegundos a partir disso então deixa eu voltar aqui letra R ele vai tá e vai dar uma leve atrasadinha ó um dois três e pronto aí entra o cubo aqui pronto a partir disso basta então exportar aqui em vídeo que foi ensinado na Live 65 aqui como fazer todo procedimento de animações eu explico super mais sobre cada processo de animação a gente teve aqui né uma live bem completinha mostrando exatamente como que a gente fez aqui diversas animações que podem contribuir aí para o seu dia a dia tornar o seu trabalho mais criativo e ter todo esse procedimento criativo aí perfeito então é bem interessante você ver que existem algumas interações que podem acontecer deixa eu ver acho que isso daqui tá sem tá sem animação choveu da Globo aqui ó aqui ó clicou foi tá vendo então da rede Globo aqui que nós fizemos olha que legal e vai começar aqui bem lentinho e aí começa e dum e aí termina tem aqui lá do Thiago Martins que nós fizemos a partir do clique vai fazer aqui uma animação enfim então recomendo você a ver mais sobre essa aula e depois se você quiser você pode vir aqui no campo de novo ó botar aqui uma musiquinha tem ali a minha Live 52 enfim combinando as ferramentas criativas para o seu melhor desempenho como profissional criativo digital Essas foram as técnicas que eu quis demonstrar para você reforço mais uma vez para você conhecer todo o universo aqui do dicas visuais vou deixar na descrição e também aqui ao lado o link da Live 65 que onde eu expandi o universo ali das animações no figma Ok não se esqueça de então de curtir o vídeo se inscrever no canal compartilhar com aquele amigo que precisa saber desse conteúdo e eu te vejo no próximo tutorial até lá